Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Humberto Costa. E o nosso tema é a crise da segurança pública no país. Nós começamos o ano vendo crises em algumas penitenciárias, trágicas, com muitas mortes. Nós vimos agora, acompanhamos nesse mês de fevereiro, a crise na segurança pública, no Espírito Santo. Mas não são só essas duas regiões, Norte e esse estado do Sudeste, que estão com problema. Há uma expectativa, há um clima de apreensão que inclusive leva a reflexões aqui no Senado Federal, não é isso, senador? Sim, com certeza. Nós estamos vivendo uma situação quase que de pré-convulsão social. O crescimento acentuado do crime organizado e dos seus tentáculos, especialmente dentro do sistema prisional, aliado a uma situação econômica e social que vem se agravando. O crescimento do desemprego, a implementação de um número cada vez maior de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, há todo um caldo de cultura que faz com que essas crises aconteçam. E a inexistência de uma política que pudesse ser articulada nos três níveis, federal, estadual, municipal, em uma ação conjunta, como já foi feito na Copa do Mundo, como já foi feito nas Olimpíadas, e onde cada um pudesse ter a sua responsabilidade e nós pudéssemos trabalhar principalmente focado nas ações de inteligência. Senador, sendo o Senado a Casa dos Estados, que tipo de providência pode ser tomada a partir daqui? Daqui, a gente teve a reforma do Código Penal, que ainda não acabou que não está concluída, que já é um movimento no sentido de melhorar a questão da segurança pública. Agora, por exemplo, recentemente nós entrevistamos a senadora Rosi de Freitas, que fala da federalização das polícias como uma iniciativa que possa ajudar. O que o senhor acha que pode ser feito a partir do Senado para ajudar nessa situação? Primeiramente, nós temos que garantir que o governo federal participe de forma mais ativa no financiamento das políticas de segurança pública e na política penitenciária. Nós temos hoje no Brasil uma população carcerária enorme, uma das maiores do mundo, e vivendo nas condições mais precárias possíveis. Então, nós temos que ter investimento nisso, nós temos que ter uma legislação que permita que aqueles crimes de menor poder ofensivo não sejam sempre punidos com encarceramento, com a prisão. E acho que temos que abrir uma discussão com muita coragem, sem preconceito, sobre o tema da descriminalização de drogas leves. Alguns países que produziram esse tipo de legislação viram despencar a violência por conta da criação de acessos para aqueles que tenham dependência ou que usem de forma recreativa essas drogas. No caso do Brasil, ao contrário, o tráfico é uma grande fonte de recursos para o crime organizado, além dos assaltos a bancos que se transformaram agora, assaltos aos caixas eletrônicos, se transformaram agora numa outra fonte importante para esses grupos. E eu acho que com ações como essas nós poderemos focar melhor o enfrentamento dessas dificuldades. Nós tivemos aqui hoje na casa o encontro de governadores, não é, com os senadores. Há alguma conversa nesse sentido da questão da segurança, do que pode ser feito? Há alguma reivindicação por parte dos governadores? Porque, na verdade, a gerência desse problema está muito mais no Poder Executivo do que no Legislativo, né? Sim, mas obviamente que nós aqui temos a condição de estabelecer prioridades do ponto de vista da aplicação dos recursos orçamentários. E, lamentavelmente, ao invés de nós termos um tratamento diferenciado para áreas sociais, como a segurança pública, a saúde e a educação. O que o Congresso aprovou foi a chamada PEC 55, a PEC do fim do mundo, que limitou durante 20 anos o incremento dos recursos orçamentários para todas as áreas. Quer dizer, como é que nós vamos sair disso sem termos novos recursos? Então, mexer no orçamento é fundamental e, ao mesmo tempo, nós temos uma legislação que tenha uma preocupação de punir sem necessariamente encarcerar. E fazer um debate, como eu disse, sobre esses temas que são verdadeiros tabus na sociedade brasileira, mas acho que não há mais como não se discutir. A questão do direito de greve, que se suscita agora, depois a gente vê essa paralisação da polícia militar no Espírito Santo, mas esse já não é um direito que essa categoria tem, não é? Exatamente. Qualquer projeto de legislação que regulamente o direito de greve no serviço público, e eu particularmente defendo que exista uma regulamentação que garanta isso, especialmente nos serviços essenciais, mas não seria abrangida, por exemplo, as forças policiais militares, elas já são proibidas de fazer greve. O que elas fazem, na verdade, é um motim, é uma rebelião armada. Não é possível que alguém que use arma possa se organizar para fazer greve. Então, essas greves, entre aspas, são absolutamente ilegais. Já são ilegais, né? Então, esse não é o problema em relação à segurança pública. Talvez para a polícia civil isso se aplique, talvez para as áreas técnico-científicas da polícia isso se aplique, mas para as polícias militares isso já é lei, é proibido. Agora, esse tabu que o senhor fala de enfrentar o debate sobre descriminalização das drogas, né? Essa já foi uma solicitação, inclusive, feita pelo próprio cidadão, quando promoveu um debate na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal. No entanto, é uma resistência grande a ser vencida, né? É, é muito grande essa resistência. E o pior é que, quando nós estabelecemos a criminalização permanente, nós estamos ajudando a fortalecer o tráfico. Porque, muitas vezes, um simples consumidor da droga que é encontrado portando uma pequena quantidade de maconha, ou o que quer que seja, vai ser internado no mesmo lugar onde estão os chefões do crime organizado. Eles são obrigados a fazer parte de alguma dessas facções, PCC, Comando Vermelho, outras mais, para poderem, inclusive, sobreviver. E vão se tornando de alunos, não é? A novos professores em relação ao crime. Então, nós precisávamos discutir esse assunto, porque isso pode, em muito, diminuir a violência. Agora, o Senado Federal trabalhou uma revisão do Código Penal que não consegue chegar onde as fechas. Como é que o senhor vê essa resistência? O que justifica uma resistência dessa? Hoje, nós temos setores na sociedade que têm uma visão muito conservadora sobre vários aspectos. E esses setores ganharam força nos últimos tempos. Temos uma extrema-direita, hoje, organizada, militante, que defende ideias altamente ultrapassadas. Existem setores que são também fundamentalistas do ponto de vista religioso e que são fortes na sociedade, no Congresso Nacional e que praticamente demonizam tudo. Ou nós fazemos uma discussão pragmática sobre como enfrentar problemas como esses, ou então nós vamos ficar ad eternum nessa situação que estamos vivendo agora. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800-612211, que é uma ligação gratuita. E que há também a possibilidade de você rever esse ou outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br.tv. Até a próxima!